O Batimor-Leste celebra o ano 12 de novembro, o de Hanoi-Ricas Fila-Falem, Massacre 12 de novembro. A gente não escolheu o sobrevivente balão. Nós estamos em Hanoi, nós estamos em Hanoi, nós estamos em Hanoi, nós estamos em Hanoi-Racarac-Batimor-Leste, nós estamos em Hanoi-Racarac-Ato-Joven-Sira-Agora, Belebanati-Tuir. Tuir mais sobrevivente, Sira-Nelian. Hanoi-Racarac-Batimor-Leste, Sira-Nelian. Hanoi-Racarac-Batimor-Leste, Sira-Nelian. Hanoi-Racar-Batimor-Leste, Sira-Nelian. Hanoi-Rackar-Batimor-Leste, Sira-Nelian. Passaram o tempo lá, a escola é contente, a escola é fundo, é trauma, a escola é lá. Mas agora o tempo é lá, a gente vai ensinar, aproveita o tempo para ir para a escola, aproveita o tempo para ir para a escola, para contribuir para ir para ir. A gente vai ensinar, tempo é a bolsa, a gente vai estudar, também a gente vai precisar de tecnócrata, a gente vai precisar de engenheiro, a gente vai precisar de iluminação. A gente vai precisar de recursos humanos que são fortes, mas a gente vai precisar de um milhão de população, mas a gente vai precisar de fortes e fortes. E a gente vai ensinar. A gente vai ensinar, mas a gente vai ensinar. E a gente vai ensinar, mas a gente vai ensinar. A gente vai ensinar. Agora, estamos bem, a gente vai consolidar a independência, a gente vai ensinar a participação e a gente vai estudar. O processo é a gente completa, o tempo não vai atuar agora. A gente vai ensinar a geração, a gente vai ensinar a tua mãe. O processo é a primeira geração, o que acontece agora, e a situação é a gente sem terraça, que já vai ter a larga. Nós temos um interesse no grupo para nós. O grupo para nós, nós temos de ser parte da área de nós. Nós nos vamos fazer isso. Nós temos de ser uma startup em Aigurama, nós temos de ser uma empresa. Nós temos de ser um grupo de pessoas. Nós temos de ser um futuro para a gente ter nós ou para a gente ter nós e desistiramos para nós.